Já me disseram que eu sou saudosista, que eu tenho o costume, a mania de guardar os objetos, os presentes, que me são muito caros, que me trazem boas lembranças. E o objeto que me traz doce lembrança é essa caixinha que a minha mãe me deu quando eu fiz dez anos de idade. Vamos brincar lá fora? Vamos tomar sozinho? Vamos tomar sozinho? Vamos lá com a criançada tomar sozinho? Oi, filha querida, parabéns pelo teu aniversário. Você está fazendo dez aninhos hoje. Obrigada. É, então a mãe arrumou essa lembrancinha para você. Gigi ganhou um presentinho, Gigi ganhou um presentinho. Vamos abrir. Vamos abrir. Obrigada, mãe. É uma caixinha, né? Para você botar as tuas coisinhas aí dentro. E quando você ficar mocinha, você vai botar as tuas joias aí, as tuas bijuterias aí dentro para guardar bonitinho. Guarda aqui, espécie. Legal. Minha joia, guarda aqui. Vai durar bastante, né, mãe? Vai durar bastante. Obrigada, mãe. Obrigada. Gostei, gostei. Obrigada. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja sempre. Minha mãe, provavelmente, quando ela comprou essa caixinha, ela foi numa loja, achou bonitinha e comprou. Mas ela desconhecia, ela viu bonita. Mas não sabia que era para guardar os naipes de baralho, peças de baralho, as cartas, né? Aqui tem até os naipes aí. Os naipes de baralho, que bonitinhos. E aqui estava escrito buraco. E como minha mãe me disse que era para eu guardar minhas joinhas, eu peguei uma faquinha, raspei aqui o que estava escrito buraco e escrevi joias. Olha aqui a minha letrinha de 10 anos de idade, joias. E agora que a minha mãe se foi, essa caixinha se tornou o porta-joias dela. Eu guardo aqui, as pouquinhas roias que ela tinha. Aliás, hoje quando eu peguei essa caixinha, eu peguei duas peças que eram dela. Essa gargantilha. E esse reloginho aqui, que ela comprou em 1950, Lincoln, acorda e está funcionando muito bem até hoje. É lógico. E aqui também eu guardo. Ela gostava muito de brochas. Ela tinha alguns brochas. Então aqui eu guardo os brochinhos dela. Que raramente eu uso. Raramente eu uso. Só em ocasiões especiais eu uso. Enfim, boas lembranças da minha mãe. Uma canção que ela gostava muito, que me traz doce lembrança também. Era a paz do meu amor. Ai, que linda. Você é isso. Uma beleza imensa. Toda recompensa de um amor sem fim. Você é isso. Você é isso. Estrela batutina. Estrela batutina. Luz que descortina. Luz que descortina. Um mundo encantador. Um mundo encantador. Você é isso. Um parto de verdura. Lágrima de ternura. Luz que descortina.